O detalhe isca grow, isca grow, os olhinhos com isca grow, isca grow, isso aqui é tudo isca grow Essa aqui é toda isca grow, isso aqui é uma isca tradicional, sem ser grow, botei para vocês verem a diferença Isso aqui é um camarão que eu já vou chegar lá, tá? O que acontece? A isca grow nada mais é que uma tinta fosforescente, ela tem que ter luz em cima dela Para ela se manter acesa, e a duração dela é 5 minutos, né? É 5 minutos O que acontece? A pescaria a 5 metros de profundidade, a 5 metros de profundidade Ela é um pouco válida, mas nem tanto, tá? Pescaria de isca artificial é de dia, vou botar uma tinta aqui em cima Uma luz aqui em cima Vou apagar para vocês verem o efeito que é Tá vendo? Isca grow Vamos botar a luz para ficar mais forte Isso é uma isca que não é grow, uma isca grow, isca grow E o camarão As isca grow Tá vendo? Aí Tinta fosforescente Dura 5 minutos e apaga 5 minutos e apaga Uma isca tradicional que não é grow Tá vendo? O que que acontece, rapaziada? A isca grow Vamos voltar aqui A isca grow Ela dura 5 minutos Você vai ficar ali Vai descer a isca 1 minuto Quando tu começar a ligar, já acabou A noite a isca grow não é válida A pescaria à noite com isca grow Esquece, rapaziada Com qualquer isca artificial Nunca vi ninguém se dando bem Com iscas artificiais à noite Tá? Vai aqui esse mito Ah, eu arrebento com isca grow à noite Não Arrebento com isca artificial à noite Não Essas iscas ajudam de dia Pouca coisa Eu sou mais tradicional da isca Comum Com cores comum Né? Principalmente a verdinha com laranja Pretinha Igual essa aqui Ela ajuda de dia mais um pouco Porque Essas titas fosforescentes Fosforescentes Ela fica acesa Durante até uns 5 minutos Lá embaixo Depois tu tem que ficar botando Luz de dia não A luz do dia bate Vai ficar clareando o tempo inteiro Que você levanta e desce Levanta e desce Né? Mas se ficar muito tempo lá embaixo Ela vai apagar de qualquer jeito Né? Então A pescaria à noite é válida com isca grow? Não Esquece galera Pescaria à isca artificial É praticamente de dia A galera Tirar um ou dois peixinhos Na sorte aí à noite Tá? Não é válida A galera Costuma A galera que usa camarão artificial Costuma aí também Fazer uma outra coisa Que é enxertar o camarão Tá? Com aquela luz química Que se vende É um tubinho assim Você quebra ele Aqui tá quebradinho Isso aqui é um exemplo Aí a galera faz um furinho Aqui em cima do camarão E enfia Enfia esse tubinho Aqui Dentro desse camarão Ah tá aqui Enfia aqui dentro desse camarão Aí enfia o tubinho todinho aqui dentro do camarão O que acontece Ele vai ficar aceso Aqui tá mais ou menos Aí costuma enfiar tudo O tubo faz o furo direitinho E esse camarão vai ficar aceso Tanto de dia quanto de noite De repente pode ajudar Tá? Mas não sou fã de pescaria A noite com isca artificial Nunca vi ninguém se dando bem Abaixo de 5 metros Quanto mais fundo A isca Qual que é a isca? Vai mais escuro Vai ficando lá embaixo Né? 5, 6, 7, 8 Uf! Oito já tá mais escuro Então talvez uma isca grow De dia Ou uma Ou uma luz química Dentro do camarão Ajuda Valeu galera É Então fica a dica aí Cara Isca artificial Pescaria É É de dia Negócio de dia à noite Nunca vi Ninguém se dando bem Vai ter sorte De pegar um peixinho Ou dois E olhe lá Né? Porque tu vai ficar Toda hora levantando isso aqui E jogando tinta em cima Toda hora Tinta Toda hora jogando luz em cima Jogando luz em cima De noite De noite Tu vai ter que ficar Toda hora jogando luz em cima Toda hora Nem que é Pô Tu não vai aturar isso Tu vai perder a pescaria Toda jogando luz em cima de isca A noite toda Então isca artificial É de dia galera E Quem quiser aí Pode insertar uma luz química No camarão Valeu? Segue essa dica aí Pra rapaziada Tá? Dá um like aqui embaixo Valeu? Compartilha aí com a galera Tá? Obrigado e boa beija Tchau 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 Tchau